O negócio não aguenta a vez só, teve um lá que empenou todo, eu cheguei e tava aqui no banco, tinha caído e empenou todo. Você tem que ter um estabilizador de vídeo, de imagens. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 E aí? Valeu que não fecha aí. Na verdade. Deixa ver que é só passar livre. Mas é dinheiro que entra. 3, aqui tem 3 andar no mesmo, 4 e-servos aqui. Pensei que os pessoal iam passar por lá porque paga mensal, mas paga por mês é só e o voo também não para de nem, passa direto. Também está em salvador todo dia. Música Vai lá, está mais rápido. Música Música